Espero que tenham gostado da volta. Muito. Qual é o preço? 15.950 euros. Só? Nem penso, vamos gastar tão pouco. Escandalosamente acessível. Novo Dacia Duster. 15.950 euros. Dacia. 15.950 euros. 16.950 euros. Vem soar-me ainda Vem, vem, vem Vem, vem, vem Fica toda a noite De dançar Com toda a gente A gritar Vem, vem, tu aí Vem, vem, vem Revejo que és o amor Morena, loucura Morena, safada Morena, paixão Uou, uou, furacão Morena, loucura Morena, safada Morena, paixão Uou, uou, que noção Ué, ué, ué Ué, ué, ué Vem, não só morena Vem soar-me ainda Ué, ué, ué Vem, ué, ué Vem, não sou Eu, tu aí me sinto Ninguém vai ficar Parado Vem, vem, rebola Balança ao meu lado Tu és a bela E eu o fogo Já estou a derreter Uou, uou Yeah, yeah Morena, ué Morena, loucura Morena, safada Morena, paixão Uou, uou, furacão Morena, loucura Morena, safada Morena, paixão Uou, uou Uou, uou, que noção Ué, ué, ué Ué, ué Vem, não só morena Vem soar-me ainda Ué, ué, ué Vem, ué Vem, não sou Tu me sinto Daie, daie Toda noite Daie, daie Toda noite Portuguesa Francesa Japonesa Inglesa Americana Mulher Mundial Uou, ok Vem, vem, vem Vem, vem Dança toda a noite Vem, vem Come dança o mar Yeah, yeah Vem, vem Venha bailar toda a noite Chega Arriba Abaix Arriba Abaix Abajo Bémino 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 Más Dale Más Dale Más Dale Más Dale Yé, ee Yé, ee No saxo de nada Un целuno Ê, ee E, ee Vem, Davo Ele 우리 He London Eu sonho Eu sonho Que tu viu me sentir Eu sonho Que tu viu me sentir Eu sonho Eu sonho O verdadeiro artista, Guita Pimpolho! Guita Pimpolho no PPR! Yeah! Morena loucura, morena safada, morena paixão, uou uou, furacão! Morena loucura, morena safada, morena paixão, uou uou uou, que emoção pessoal! Viva! Índios Portugal! Viva! Grande helicóptero! Neste momento é o Tony Carreira, a Bárbara Guimarães a chegar de helicóptero aqui, ao Porto, ok, à Ribeira. Vamos ter um dos maiores ídolos de Portugal, Tony Carreira, a chegar aqui ao Porto. Está ali o helicóptero, está ali o helicóptero, eles estão reunidos com o piloto, e está ali já, como vêem também, o extintor de incêndios, porque manda muita brasa, estão a ver, pode haver combustão. Se não se importam, se não se importam, eu não queria incomodar, mas pudessem chegar até, é um momento único, podermos neste momento aproximar-nos do homem mais aclamado do país, não é? O veterano. Bom dia, veterano! Bom dia! Esta do veterano é que tem sido... Manuel Moura Santos, o homem que todos temem em Portugal, na Península Ibérica e zonas limítrofes, como é que vai ser esta quinta temporada? Eu espero que seja boa, as expectativas estão altas. Muito altas? Altíssimas. Altíssimas. Estamos aí para a luta. Será rapaz ou rapariga que é sempre a questão? O ídolo é sempre, sempre rapaz? Tradicionalmente é rapaz, mas já ganhou uma rapariga, vamos ver se conseguimos manter essa... Uma ídola. Uma ídola. Uma ídola. Uma ídola. Manuel, muito obrigada, muito obrigada. Espera então que os trabalhos hoje vão prolongar-se pelo dia, não é? Vão, sim senhora. Pelo dia e pela noite mesmo. Provavelmente. Muito obrigada. Portanto, já vos apresentei o veterano. Entretanto, tenho aqui a mulher, a mãe mais sexy, Portugal. Bom dia, bom dia. Muito obrigada. Então, bem disposta? Bem disposta e eu não sei se isto me fica bem dizer, mas a verdade é que é incrível. O ídolo continua a ser um fenómeno. Temos uma multidão à espera para fazer este casting. E vamos ver como é que vai correr. Vocês ontem já viram o careca mais sexy do planeta? Olá, bom dia, doce Júlia. Bom dia. Já não... Então... Você não pude vir, mas estou cá hoje. Ah, que maravilha. Ainda bem. Está aqui um ambiente espetacular. Para já, parece que está frio, mas quando chegamos ali ao meio das multidões está tudo muito quentinho. E a emoção também aquece. Isso é que é preciso. Portanto, eu gostei de vos ver, mas agora há vivo já a ponto de sítio. Vamos embora. E agora quem tem aqui ao pé de mim, Tony Carreira. Bom dia. Bom dia. Então, como é que é assim no momento em que se está a estrear como jurado do ídolo? É levantar muito cedo para já. E não é, vai ser uma aventura bonita. E estou muito contente por estar aqui com estas pessoas. E, Tony, o que é que acha que vai descobrir ali dentro? Muito talento? Eu espero que a gente descubra muita gente. Não é só o vencedor. E que a gente descubra muita gente. Porque Portugal também precisa de pessoas a cantar. Neste momento toda a gente pergunta lá em casa. E como é que ele vai ser? Vai ser doce? Vai ser romântico? Vai ser castigador? Vai ser como a Barba e o Pedro? Mal comportado? Não sei. Sinceramente foi como disse na primeira entrevista em relação a este projeto. Não sei. Eu vou tentar ser... Há uma coisa que eu vou tentar não fazer, que é, indestivelmente, que é não ferir ninguém. Isso é uma coisa que eu não quero. Meguinho. Mas a dizer as verdades. Vou ter que dizer as verdades. Muito obrigada, Tony. E falta mais um... As suas verdades. Muito obrigada. Falta-me então. Tenho aqui uma espécie de urso polar. Não, está frio, não está, Pedro? Muito frio. Muito frio. Então como é que vai ser? Por acaso não está assim tanto frio. Não? Não. Eu acho que está. Vocês têm que se habituar a estas coisas do país. E como é que vai ser? Esta participação. Esta participação. Vai ser bom. Vai ser muito divertido. Vai ser, sobretudo, isso. Muito divertido. As pessoas terão consciência que vão estar à frente de um homem com uma formação musical, que é professora, que está farto, dá notas. Como é que é? Eu, para já, ressinto-me quando teres chamado o Almanzaga, o careca mais sexy do país. Pronto. Nem é careca, nem é assim tão sexy. É especialista em fazer espalhar os outros carecas. Mas, não, vai ser um... Vai ser, repara, de facto, fui professor há alguns anos e isso, enfim, dá alguma experiência. Dá caldo. No que diz respeito à avaliação de possível talento, mas aqui estou... Duro, castigador. Não, não, não. As pessoas não se pode castigador, não. As pessoas estão aqui à procura do sonho e é preciso tentar perceber se têm possibilidades ou não. Só isso. Alimentar o sonho. Humildemente, exato. Obrigada, Pedro. E falta, então, a mulher mais sexy do planeta. Ah! Bom dia, bom dia, minha querida. Então, conta-me lá. E tu? Bem, para já está muito frio, não é? Ela está com frio. Ela está com frio e tem razões para isso. Porque, de facto, tu estás um bocadinho destapada, mulher. Vá lá, está para lá. Vá. Conta-me lá. Como é que tu vais ser aqui no Idolos? Isto vai ser uma aventura. Uma aventura. O que é que viste ontem? Extraordinária. E uma coisa, viste as multidões? Não, multidões. 4 mil. Ontem. Anteontem, mais 4 mil. Tantos miúdos, tantas miúdas, de tudo a concorrer. E tu tem uma vontade. Não, e depois tudo se mobilizou. De repente, esta cidade ficou mobilizada pelos Idolos. Nós aqui até ficamos esmagados pela quantidade. Olha, e tu? Doce, meiguinha, difícil. Como é que vai ser? Bárbara. Bárbara. Assim mesmo. Muito obrigada, Bárbara Guimarães. Beijinhos. Eu despeço-me, Ana e Cláudio, porque está muito frio. A sério. Mas está bom. E eu estou fora de estudo e eu estou contente. Ah, mas não vai ser por muito tempo, minha amiga. Vais voltar, não tarda nada.